Olá turma se você nunca viu meu canal muito prazer o meu nome é Carlos sejam muito bem-vindos curtam compartilhem inscrevam-se e apertem o Sininho para as notificações dos meus vídeos ok e se possível comentem embaixo para esse engajamento do meu conteúdo e façam que meu vídeo seja visto por mais pessoas beleza bom turma hoje eu vou falar de um filme de 2021 chamado reféns Reféns é conta a história do casal Emma e Henry estava passando por problemas conjugais até que eles estavam na sua casa e aparentemente eles foram sequestrados e uma voz mecânica coordena fazendo aquilo que eles devem ou não fazer tipo jogos mortais todo filme eles passam por uma tremenda agonia porque eles estão sendo monitorados e nenhum dos dois sabe exatamente aquilo que tá acontecendo porque foi uma coisa que aconteceu de repente e aí a gente vai vendo o filme e vai vendo que a coisa não é tão simples assim como a gente imagina porque é uma história que envolve um livro traição das duas partes e que também envolve conspiração bom no vídeo anterior eu falei sobre o Retiro que é um filme que faz crítica a conservadores aqui não é diferente aqui também a gente faz uma crítica a esse grupo da sociedade aonde a gente tem um casal que está passando por problemas conjugais e aí a culpa é vamos dizer dentro desse filme segundo a narrativa da mulher ela realmente traiu o marido dela isso é fato tanto que a gente tem esse plot durante o filme mas isso não justifica aquilo que vai acontecer na sequência então a partir de agora eu vou dar spoiler sobre a reviravolta do filme então se você ainda não assistiu o filme é clica aqui no link no comentário fixado que você vai ao site aonde você vai fazer o download do filme beleza então repito prossiga com cautela a partir de agora spoilers bom antes de entrar no spoilers eu já vou adiantando o seguinte que é um filme que no começo é mais ou menos lugar comum é invasão domiciliar é como se fossem jogos mortais tensão é um sequestro toda aquela coisa que a gente já viu em muitos outros como o quarto do pânico o próprio jogos mortais mas aí tem um plot o plot é o marido que armou tudo a mulher acha uma fita com camarada de uma empresa que promete salvar o casamento ou seja eles fazem coisas terríveis com as mulheres para elas terem medo dos homens e serem submissas a ele ou seja assim salva o casamento a Emma descobre isso e ela consegue reverter isso escapando no fim do filme no meio do filme ela tem que matar o seu amante para salvar a vida do marido então esse é o plot do filme é que o marido sabia de tudo e que a mensagem que a empresa passa é que as mulheres devem ser submissas aos homens então é um vilão que a gente sabe que essa mensagem é muito passada na sociedade então é uma crítica social aliada a um bom filme de terror e suspense então para referência eu vou dar nota 7 gostei achei interessante achei tenso do começo ao fim e é um bom divertimento principalmente para você que gosta de filmes como o quarto do pânico o homem invisível jogos mortais provavelmente essa trama vai te agradar é nada de espetacular nada de sensacional mas é um bom passar tempo curtam compartilhe inscreva-se e aperta o sininho para as próximas notificações um forte abraço e até mais